As resinas e os cimentos resinosos não seriam nada do que são hoje sem os sistemas adesivos, que são muitos. E a gente conhece bem esses sistemas adesivos? Sabe indicá-los para a ocasião correta? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Lucas Pins, seja muito bem-vindo ao canal. E antes de a gente começar esse vídeo, deixe seu like e se inscreva se você ainda não é inscrito. Esse é um canal que a gente conversa sobre complicações em implantes, próteses e dentística. Sistemas adesivos. Nós temos vários. Temos sistemas de três passos, temos sistemas de três frascos, temos sistemas de dois passos, mas só tem um frasco. Temos sistemas de tudo quanto é jeito, tudo quanto é apresentação. Só que o que serve para quê? E dá problema a gente usar um adesivo para tudo? Existe um adesivo que seja realmente universal? Sistema adesivo é uma coisa que embanana na cabeça de muito dentista, de muito clínico, de muito reabilitador. E não, não dá para usar tudo em todos os casos. Existem casos no qual algum determinado adesivo vai ser melhor indicado do que outro. Se a gente não faz uma boa seleção de sistema adesivo para determinado caso, a gente pode ter algumas complicações, como hipersensibilidade pós-operatória, algum comprometimento de pigmentação de margem ou até bolhas e infiltrações devido ao espalhamento desse sistema adesivo que eu já vou explicar melhor um pouco sobre isso. Como é de praxe, eu vou estar sempre que possível trazendo um artigo para estar ilustrando o tema do vídeo, porque do que adianta a gente conversar sem ter embasamento científico, né? Então, vem comigo no artigo que eu trouxe para o vídeo de hoje. Eu trouxe um artigo que não é tão recente assim, já tem seus 22 anos de idade, mas eu não trouxe ele à toa. Ele é um artigo que, por mais que esteja datado e muito do que tem nesse artigo, principalmente de marcas comerciais, que ele traz uma série, uma lista de sistemas adesivos aqui, que provavelmente já nem estão em circulação no mercado, já mudaram o nome, já evoluíram, enfim. Mas os conceitos e a riqueza de conteúdo desse artigo é muito legal. Nele a gente vê as diferentes apresentações dos sistemas adesivos, a gente vê as maneiras que eles criam a camada híbrida na adesão de dentina, enfim, isso de uma maneira muito bem explicada, muito rica, é um artigo grande, é um artigo que faz um grande apanhado dos sistemas adesivos daquela época, mas que muito desse material ainda se encontra atual. E se você quiser ter acesso a esse artigo, é muito simples. Você vai na descrição desse vídeo e lá vai ter um link para você se inscrever no meu canal do Telegram. Esse e outros artigos estarão lá disponíveis para você estar baixando gratuitamente. Vai na descrição desse vídeo e se inscreve no meu canal do Telegram. Esse artigo eu não vou passar ele de cabo a rabo, que é um artigo muito grande e o que eu quero falar nesse vídeo é sobre os sistemas adesivos, suas aplicações e algumas indicações importantes para evitar algumas complicações importantes. Vamos dar uma passada rápida nele. Conta um histórico aqui da evolução dos sistemas adesivos, cita Bonocor, aquele artigo clássico de 55 que tem vídeo no canal e artigo lá no canal do Telegram. Dá uma passada no histórico, a necessidade dos adesivos e chega numa parte, a categoria dos adesivos aqui, que é onde eu quero aprofundar. Eu já volto aqui para eu só te mostrar o restante do artigo, mas ele dá uma passada aqui em imagens de microscopia, dos túbulos dentinários, smear layer, smear plug, camada híbrida, aquela coisa toda de materiais dentários e adesão que um clínico deve saber. Então tem toda a parte de microscopia no artigo, que é muito interessante vocês darem uma olhada depois. Vamos voltar para o que interessa para esse vídeo em específico, que é essa tabela aqui. É a tabela das apresentações dos sistemas adesivos. Desde lá da faculdade a gente ouve que os sistemas adesivos podem ser de um passo, pode ser de dois passos, tem um frasco assim, tem um frasco assado, o primer e o adesivo estão no mesmo frasco, enfim. Uma coisa interessante, talvez a maneira mais adequada da gente estar avaliando o sistema adesivo é pelo número de passos e não pelo número de frascos, porque fica mais fácil da gente entender aquele sistema adesivo. Entenda que você precisa saber as duas coisas. Como que é a apresentação desse sistema adesivo e quantos passos são necessários para você criar a camada adesiva corretamente. A gente tem então, e esse artigo separa sim, sistemas de um passo, sistemas de dois passos e sistemas de três passos. Os autores aqui indicam que o sistema de um passo faz uma modificação na smear layer para fazer a camada híbrida. Acredito que esse sistema de um passo hoje evoluiu porque a gente conhece de sistemas de adesivos universais. A 3M tem um que provavelmente deve ser o mais famoso, que é o... não vou me lembrar, não vou me lembrar mesmo. Single bond universal. Enfim, a 3M tem um sistema de adesivos universais que é muito interessante, muito interessante e é um sistema de um passo só. Ele vem em um frasco e a aplicação daquele adesivo já faz o condicionamento dentinário e já tem adesivo ali. Então, é uma situação de um passo e um frasco. Temos condições de dois passos no qual temos um primer e um adesivo. Às vezes esse primer está separado do adesivo ou às vezes esse primer está junto do adesivo. Situações no qual o primer está separado do adesivo. É quando o primer vai fazer condicionamento dentinário. Então, é um primer autocondicionante. Muito comum a gente encontrar siglas SE, de self-etching, autocondicionante. Que é diferente de autoadesivo. Adesivos universais são autoadesivos. Eles já condicionam e já criam a camada adesiva. Numa situação no qual o primer é autocondicionante, significa que ele é ácido. Você não precisa aplicar o ácido fosfórico, em dentina principalmente, porque o próprio primer já faz o ataque ácido e ele já se incorpora ali na smear layer. E depois você aplica o adesivo que vem separado em outro frasco. Outra situação que a gente pode ter de dois passos é o single bond da 3M, que esse é bem famoso, no qual o primer e adesivo vem no mesmo frasco. Você precisa, obrigatoriamente, de fazer a aplicação do ácido, tanto em esmalte quanto em dentina, para que você tenha a formação da camada híbrida. Para você limpar a smear layer e fazer impregnar o sistema adesivo que vai vir junto. Primer e adesivo no mesmo frasco. Então, são dois passos e você tem um frasco apenas. E a situação de três passos, que é o Scott Bond. Não sei se ele ainda é o padrão ouro de adesão, mas ele sempre foi tido como sistema adesivo padrão ouro, no qual é necessário o ataque ácido, tanto em esmalte quanto em dentina. E também é necessário deixar a dentina úmida, assim como nos sistemas dois passos, que o primer e o adesivo estão no mesmo frasco. Você não seca totalmente a dentina para não colabar as fibras colágenas. Isso é muito importante. Você faz a aplicação do primer, você seca esse primer e depois você faz a aplicação do adesivo. É importante lembrar que nesses sistemas adesivos de dois passos, no qual o primer e o adesivo estão no mesmo frasco, você precisa secar bem e fotopolimerizar. Primers que são separados do adesivo, você não fotopolimeriza o primer. A fotopolimerização sempre é dada no adesivo. Se ele estiver junto com o primer, você seca e polimeriza a mesma camada. Se eles estiverem separados, o primer não deve ser polimerizado. Bom, essas são as três situações que a gente tem de um, dois ou três passos. Hoje, os sistemas de um passo são conhecidos como adesivos universais. Eles são tidos como universais porque eles têm propriedades adesivas em metal, zircônia. É o que eles prometem, pelo menos, fazem aplicação em tudo. Então, por isso que se dizem adesivos universais. Mas não é bem assim que funciona. Dito tudo isso, eu cheguei exatamente onde eu queria. Funciona assim. Por mais que o adesivo se diga universal, ele não serve para tudo. Por mais que os adesivos universais se digam universais, de usos universais, não servem para tudo. O professor Escopim, no curso dele, alertou para uma complicação importante, principalmente para a cimentação de laminados cerâmicos, na qual o uso do adesivo universal não deve ser feito. Não se deve utilizar sistemas universais na cimentação de laminados. Por quê? O sistema universal, o primer e o adesivo, está tudo junto. É um primer adesivo ácido ainda. E como que a gente faz uma cimentação de faceta? A gente aplica o sistema adesivo e não polimeriza. Correto? Correto. Então, se você estiver utilizando o sistema universal, você vai fazer a aplicação do sistema adesivo e não polimerizar. E aí acontece um problema. Esse tipo de sistema tem que ser polimerizado antes de receber uma resina ou um cimento. Porque se você joga o cimento direto nele, esse cimento espalha esse sistema adesivo. E quando você fotopolimerizar, o cimento vai estar em contato com o dente sem uma camada adesiva. Repetindo, você passou o sistema adesivo, secou e não polimerizou, como é protocolo de cimentação de laminados. Você coloca a sua faceta, taca o cimento, você vai em direção ao dente. Quando você pressiona, aquele dente que tem esse adesivo universal não polimerizado, ele espalha. Então, ficam regiões sem adesivo, só com cimento. E o cimento de faceta são cimentos foto. Simples assim, não são cimentos do alto adesivo. É cimento foto, é quase como a resina flow. E a gente tem um problema, a complicação que vem com isso, é uma formação de uma bolha ali. É uma espécie de infiltração na qual é necessário substituir a peça. Eu nunca tive um caso assim, porque o sistema de adesivos que eu uso, o sistema adesivo que eu uso, ele não é esse. Mas ele mostrou alguns casos e é muito importante porque é um dos sistemas que mais estão vendendo. Outra coisa que é interessante a gente abordar sobre o sistema adesivo, é que como ele tem primer e solventes no meio, não é indicado que você passe esse adesivo no laminado. Não é indicado que você passe o adesivo no laminado. Então, um sistema universal, ele não é necessariamente universal. Não está indicado para casos de cimentação de laminados. E como aqui é um canal de complicações, a gente precisa evitar esse tipo de complicação. Qual sistema adesivo eu acho interessante? Aí é uma conduta, cada um eu levo em consideração não só a eficiência adesiva desse sistema, mas como também a sua versatilidade, porque eu quero ter sempre um estoque reduzido. Eu falo até nos meus cursos que uma estratégia importante para controle das complicações é você ter um estoque controlado. Então, você tem que ter um sistema que seja o mais versátil possível, cimentos que sejam o mais versátil possível, lógico, possível. Você não pode forçar a barra. Implantes versáteis, enfim. Isso aí vai ficar uma conversa para um outro vídeo. Mas o sistema adesivo que eu gosto muito é exatamente esse daqui. É o sistema no qual o primer é autocondicionante, não é auto adesivo, é autocondicionante. E o adesivo, ele possui carga. Qual é o sistema que eu uso? Clearfill SE, Self-Edge, como eu já falei antes. É um sistema adesivo fantástico, fantástico. Quem fez a indicação foi o professor Ronaldo Irata. Na época eu fiz um curso com ele em 2011 e ele passou esse sistema que resolveu uma outra complicação minha, que era a hipersensibilidade pós-operatória que eu estava tendo com o single bond. Você faz aplicação de ácido fosfórico em dentina. Muitas vezes era comum eu ter a presença de hipersensibilidade pós-operatória de uma restauração direta. Isso simplesmente acabou quando eu comecei a fazer o uso do sistema autocondicionante. E eu sempre faço a aplicação do ácido fosfórico de maneira seletiva em esmalte. Então é um condicionamento seletivo de esmalte com ácido fosfórico. Lava bem. Seca bem, porque a dentina não está condicionada. Você faz a aplicação do primer, seca bem e depois você aplica o adesivo que tem carga. E isso é muito legal. Como ele tem carga, ele pode ser utilizado na cimentação de laminados cerâmicos. Então o sistema adesivo que eu uso é ele. Esse é o meu sistema universal, porque eu uso ele para praticamente tudo. Eu só abro mão dele na cimentação de determinados trabalhos no qual utilizo o cimento autoadesivo U200. Mas isso vai ficar também para uma outra hora. Falamos de duas complicações então nesse vídeo. Falamos da hipersensibilidade pós-operatória que pode ser causada pela aplicação do ácido fosfórico direto em dentina. Maneira de você resolver ela? Utilizar um sistema autocondicionante de dois passos. Acaba sendo três porque tem o condicionamento seletivo do esmalte. E a segunda complicação foi termos bolhas na cimentação de laminados cerâmicos pela utilização de sistemas adesivos universais. Eles não estão indicados para esse tipo de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, toca no sininho para você receber notificações de vídeos novos aqui no canal. Se quiser ter acesso a esse artigo, basta entrar no meu canal Telegram, que o link do meu canal Telegram está na descrição desse vídeo. E eu te vejo no próximo. Forte abraço!